Deixa rolar, deixa rolar, vamos que vamos, vamos que vamos Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Eu gosto é de qualidade, comigo não tem miséria A conha de verdade, na favela da Coreia Um porradão de cinquenta, te deixa de norteado A de dez e vinte e cinco e um, te deixa deitado Te liga na parada, presta atenção no que eu digo Tu vai ficar japonês, se tu fumar de cinto Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Eu gosto é de qualidade, comigo não tem miséria A conha de verdade, na favela da Coreia Um porradão de cinquenta, te deixa de norteado A de dez e vinte e cinco e um, te deixa deitado Te liga na parada, presta atenção no que eu digo Tu vai ficar japonês, se tu fumar de cinto Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Joga na sede e aperta, joga na sede e aperta A conha da Coreia, está boa a peça Deixa rolar, deixa rolar, vamos que bora, vamos que bora